...ajudar-se em cada um a sua própria cidade, José também de Subir, da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi... Então, os anjos chegam, os pastores de Ovelha e dizem o quê? Eu trago uma boa notícia para vocês. Qual é a boa notícia? Hoje nasceu em Belém, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. E se tem uma boa notícia, é porque tem uma má notícia. Qual é a má notícia? Que todo o Antigo Testamento falou? O ser humano, depois que pegou, nasce em pecado e não pode cessar pelos seus próprios e sons. Nenhum aqui de nós e aqueles que não estão aqui também, pode cessar pela sua vontade, pelas suas orações, portar a dízima, portar a cesta básica ao pobre. Ninguém vai ser salvo por isso. E aí Deus, querendo salvar a humanidade, que Ele mesmo criou, Ele diz, Eu vou enviar ricos, pretos, brancos, por todos. E aí Deus, querendo salvar a humanidade, porque todo aquele que crê, será salvo. Mas aquele que não crê, será condenado. Então eu sou salvo. E aí Deus, querendo salvar a humanidade, que Ele mesmo criou, Ele mesmo criou, Ele mesmo criou.